Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal Estou com um vídeo especial aqui na minha lista de desejos do NBA 2K17 Pois é galera, papo vai, papo vem lá no Twitter Aliás, se você não me segue no Twitter, cara, tá perdendo tempo A conversa lá é boa, a interação é boa, a gente sempre fala sobre tudo E por lá começou o papo de que o que poderia melhorar no jogo, né? O que poderia ser bom, ou o que poderia melhorar, ou o que poderia ter de novo no próximo NBA 2K E aí eu elaborei uma lista de desejos para o que pode ter no próximo game da 2K E aí você deve estar se perguntando, pô Jota, o que que isso vai mudar no jogo, cara? Você acha que a 2K vai fazer isso mesmo? Bom, eu tenho duas coisas pra te falar A primeira é que a 2K sempre acompanha a comunidade Pra quem não lembra, a 2K já fez várias coisas com youtubers gringos que gravam o NBA 2K Inclusive o lançamento do jogo, que foi o NBA 2K15 Outra coisa, a 2K tá sempre acompanhando os fóruns de NBA Sempre respondendo os tweets Sempre acompanhando a dica de desenvolvimento dos próprios jogadores, dos próprios players, né? Pra quem não sabe, todas as coisas que eu vou falar aqui São coisas que a gente sempre lê por aí, que poderia estar melhor Por exemplo, a própria Summer League São coisas que a gente vem pedindo há muito tempo a 2K colocou Por exemplo, a universidade, né? São coisas que a gente pede há muito tempo Finalmente a 2K colocou Por exemplo, as cenas que você faz com o seu agente no NBA 2K15 Cara, são coisas que a gente pedia há muito tempo A 2K colocou, né? Como, por exemplo, conversar sobre patrocínios Conversar sobre o time dentro que você vai Conversar com seus companheiros no vestiário Tudo isso era uma coisa que a gente pedia há muito tempo Que parecia que nunca teria A 2K deu um jeito e colocou Então, a 2K acompanha sim a comunidade, beleza? Falado isso, como que serão esses vídeos especiais? Serão três vídeos Esse primeiro, eu vou falar somente De como poderia ser a criação do nosso jogador Para o Michael Hill, certo? O próximo vídeo, como seria o roteiro do Michael Hill Seria todos os modos de jogo dentro da minha carreira Dentro do Michael Hill aí no NBA 2K17 Ou no 18, quem sabe? E por último, como que seriam as melhorias do jogo em si, né? Tráfico, jogabilidade, modos de jogo Enfim, lá no último eu vou falar sobre isso, beleza? Então, sem mais enrolações Vamos começar o vídeo especial aí Da minha lista de desejos para o NBA 2K17 Bom, vamos começar então a minha lista aqui De criação do jogador Como eu gostaria que fosse a criação No NBA 2K17, ou no 18, ou no 19, não sei Mas aqui fica registrada a minha lista de desejos Para a melhora desse jogo magnífico Foda demais Que já é o NBA 2K, beleza? Então vamos lá Como que eu queria que fosse a criação do nosso jogador Primeiro ponto Eu gostaria que melhorasse a criação Dando mais personalidade ao nosso jogador, né? Se ele, por exemplo, se ele é um jogador mais explosivo Se é um jogador mais calmo Se é um jogador que fala mais em quadra Se é um jogador que interage mais com a galera Se é um jogador que faz mais graça para a torcida Para o marketing Enfim Tudo isso com o caráter de personalidade do jogador Eu lembro que nos últimos games da 2K A gente tinha aí algumas badges disso, né? Se é um cara que falava mais Se é um cara que tinha trash talk Se é um cara Trash talk que eu falo Que fala muita merda no ouvido dos jogadores rivais, né? Se é um cara que fala mais para a torcida Enfim Tudo isso daria mais personalidade ao nosso player, né? E daria aí O que eu posso dizer? Daria um tom mais realístico ao game E você conseguiria Conseguiria, por exemplo Diferenciar um jogador de outro, né? Por exemplo, diferenciar dois players no mesmo PC Por exemplo, se eu ou meu irmão joga aqui Se eu fosse armaduir ele também Seria praticamente o mesmo jogador Não mudaria personalidade Não mudaria envolvimento na liga Se o cara seria bem quisto Bem queixa-se bem visto Ou a galera gostasse mais dele ou não Se teria mais entradas fortes ou mais leves Enfim Nada disso influenciaria o nosso player Seria basicamente o mesmo jogador Então, se tivesse esse tom de personalidade diferente Eu acho que daria mais Sabe? Daria mais como diferenciar os jogadores aí Criados para o jogo, beleza? Segunda coisa que eu gostaria que mudasse Poder mexer no corpo do seu jogador, né? Por exemplo, peso, músculos, envergadura Tamanho das mãos e pés, ombro e peito Dar a opção de copiar o corpo de outro jogador da NBA Para você começar com um corpo já pré-definido, né? Ou seja, se você quer ser magro, médio ou muito forte Se você quer ser um armador tipo Isaiah Thomas, por exemplo Baixinho, magrinho, mais rápido, habilidoso Tipo o Aileen Iverson também Ou se você quer ser tipo o, sei lá, o Kyle Lowry Ou o próprio Derrick Rose Que são jogadores mais altos, mais fortes, né? Jogador que é mais físico, como o John Wall Ou jogador mais magro, como o Kyle Irving Enfim, você poder escolher o tipo de corpo que você quer Braços mais longos, mais curtos, ombros mais largos Pernas mais grossas ou mais finas Enfim, você poder dar personalidade Poder dar aquele tom único ao seu jogador Seria muito bom, beleza? Então essas são as duas coisas da criação de começo Terceira coisa Poder escolher duas posições Uma primária, e claro, obrigatória E a segunda que você pode estar disposto a jogar Isso evita uma coisa muito chata Que acontece no NBA 2K Que é, quando você chega num time O time troca o jogador que joga na sua posição Isso aconteceu comigo na carreira aí do CJ Eu cheguei no Minnesota Eu sou PG Eu cheguei no Minnesota E tinha um PG lá Que era o Zach Lavigne E eles trocaram o Zach Lavigne por outro time Porque eu tinha chegado pra ser titular Se o Zach Lavigne tivesse a opção de ser PG e SG Provavelmente ele jogaria de SG e eu de PG Ou eu jogaria de SG e ele de PG Enfim, ele não seria trocado Que é o que eu quero dizer Por exemplo, eu sou PG e SG Mas quero jogar no Los Angeles Clippers Se eu fosse pra lá Eu não tomaria o lugar do Chris Paul Por exemplo Eu jogaria de Charinguarde, de SG E o Chris Paul continuaria de PG Entenderam? Então se desse duas opções de posição Já evitaria que trocasse aí os jogadores de forma forçada Seria bem legal o 2K Coloque isso aí que vai melhorar muito o jogo Beleza? Próxima coisa é Potencial de cada jogador Cara, isso é fantástico Se a 2K conseguir colocar isso Observe Observe o que eu vou falar Você pode escolher um pouco dos seus atributos Já na criação Por exemplo Você tem 100 pontos para distribuir E aí você tem lá os atributos Você coloca 70 em arremesso 10 em defesa E... sei lá 20 em inside Em inside score Que é você fazer bandejas bem Então Na hora que você cria o seu jogador E você vai pro high school E depois pro draft Você já seria um potencial bom arremessador Então Os times já saberiam como te utilizar Você já seria Já chegaria na NBA com bom arremesso Ou médio arremesso E você seria um potencial alto Para ser um bom chutador de 3 Por exemplo Ou se você é um jogador de garrafão E coloca 80 no inside Para você jogar de costas para a cesta E 20 na defesa Você seria um jogador mais dominante Então seu potencial seria diferente Do jogador que é armador Então Hoje Esse potencial Está bem equilibrado Assim você Sendo PG Ou sendo center O seu potencial É o mesmo Na NBA 2K Ou seja Você vai chegar com o mesmo overall Que todo mundo Vai chegar com as mesmas habilidades Que todo mundo E isso pra mim Fica meio irreal Cara Você acaba criando jogadores Da mesma posição É por isso que tem muitos pivôs Que chutam muito bem de 3 No My Park Por exemplo Porque se você aumentar toda a barrinha de chute Você acaba tendo basicamente O mesmo arremesso Do armador Ou do shooting guard Que foi criado para ser especialista nisso Então eu acho que a 2K poderia mudar um pouco do potencial de cada jogador E aí você poderia começar já com um potencial alto ou baixo Já na sua carreira Isso seria bem legal Beleza? E aí você poderia te fazer uma estrela Da MC Double A Da universidade Ou não Você ser um jogador simples Mais equilibrado E seria draftado ali Meio que pro meio do draft Ou mais pro fim Isso iria fazer você ser muito diferente De outros jogadores também criados Eu sempre dou aqui o exemplo Do meu irmão, por exemplo Se a gente criar um jogador da mesma posição E mudar essas personalidades do jogador Na hora da criação Cara A gente teria jogadores totalmente diferentes Eu, por exemplo Se eu colocar 90 Em uma só habilidade Eu poderia ser draftado lá em cima E ele, se ele escolhesse ser um pouco melhor em tudo Ele seria mais Um jogador mais modesto Seria draftado mais ali na décima Décima quinta posição, né? Então Isso daria personalidade E traria Cada jogador ser único No NBA 2K Isso seria muito legal Próxima coisa Tatuagens e cabelos Hoje As tatuagens já são muito boas Cara Eu gosto muito Do sistema de tatuagem De você ter a colorida ou a preta e branca E poder colocar da forma que você quiser O tamanho que você quiser O encaixe que você quiser Se é pequeno ou grande Se é de cabeça pra baixo ou não Enfim Melhorou muito do 2K15 Que você só colocava 3 Um em cima, um no meio e um embaixo, né? Então hoje no 2K16 já tá muito bom Você encaixa da forma que você quiser Mas uma coisa que é essencial É essencial pra ter no 2K17 2K Por favor, 2K Faça isso Essencial é Poder importar Tatuagens Assim como a gente pode importar imagens No My League, né? Que você pode importar pra colocar na quadra Seria muito bom Se você pudesse importar qualquer desenho Pra ser tatuagens do seu jogador Eu sei que aí teria muita putaria Galera importando mulher Importando um monte de coisa errada Pra botar no jogador Mas talvez, quem sabe Ter um banco de dados criado pela 2K Que teria que ali pré Como que eu posso dizer? Pré aceitar ou não a imagem Colocada ali E aí depois 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 de um tempo Que a 2K aceitasse Você pudesse utilizar, né? E aí isso transformaria Ou criaria um banco de dados enorme Cheio de boas tatuagens Pra você escolher do mundo inteiro Pra colocar no seu jogador Mano, imagina tudo isso Que eu já falei Durante esse vídeo inteiro Na hora da criação do seu jogador Mano, você iria criar o jogador Mais autêntico possível Nenhum outro jogador Seria parecido com o seu 2K Por favor Faça isso Bom, nos cabelos Eu nem tenho muitas reclamações Seria legal se a 2K Colocasse mais modelos de cabelo Óbvio E seria legal se você pudesse mexer No tamanho O corte A parada do lado A parada em cima Sabe? Uma parada simples Eu acho de colocar E não teria tanta dificuldade Se você quisesse colocar Mais escuro em cima E mais claro embaixo Enfim Tudo isso Eu acho que seria bem legal Poder Juntar um cabelo no outro Enfim Seria bem legal Se eu tivesse que colocar assim Se eu tivesse que colocar assim Se eu tivesse que aumentar o banco de dados Com mais cabelos E você pudesse aí Personalizar o seu corte Ficaria muito legal Próxima coisa que poderia melhorar Nós já temos no off day A chance de você conversar com seu companheiro A chance de você sair com seus companheiros Por que não ter no off day A chance de você passar um dia na academia? Certo? Você poder Ficar muito mais forte Ou poder ficar mais magrelo Ou poder engordar Ou poder fazer O que você quiser Com o seu jogador Isso seria muito legal Daria mais autenticidade Também pro seu player Você começa tipo Kai Irving E acaba virando aí Um Lebron James Começa magrelo Mas acaba ficando muito forte Tipo o Embiid Você começa bem magrelo Lá no college Pra ficar real E aí Quando chega na NBA Você treina bastante E vira um monstro Musculoso pra caramba Pra poder aguentar o garrafão da NBA O Embiid O Howard O próprio Shaq Todo mundo passou por essa Transformação Kevin Durant Enfim Chegaram os magrelos na NBA E depois ganharam muito mais força Muscular Muito mais músculos Na NBA Então 2K Coloca no off day A chance de você ir pra academia Treinar E ganhar músculo Ganhar força muscular Seria bem legal Beleza? Próxima coisa É Poder escolher Uma classe do draft No final De cada ano No MyCareer Cara O que eu quero dizer No MyGM Quando você termina um ano No MyGM Você pode escolher Uma classe do draft Que você quer Que entre na NBA Isso Criado pela comunidade Isso é muito bom Ou seja Você acaba O ano Hoje No MyCareer Você pode importar Uma classe do draft Real Da vida real Pro próximo ano No seu jogo Ou seja Todos aqueles jogadores Que vão entrar na NBA Ano que vem Estarão Também No seu jogo Isso vai evitar A criação de jogadores Aleatórios Pela Chokei Com rosto Aleatório Com nomes aleatórios E que fica muito estranho No seu jogo Então a opção de importar Uma classe do draft Não é coisa de outro mundo Isso já tem No MyGM A cada ano Que você termina No MyGM Você pode importar Uma classe do draft Por que não Ter isso também No MyCareer Vai ser muito bom Se a Chokei colocar Chokei Por favor Faça isso Coloque A parte de importar A classe do draft Aí Pro MyCareer Certo Por último E não menos importante Você poder escolher Como acontece no Madden Você escolhe Qual ano Você quer começar Se você quer começar Novato Você quer começar Júnior Ali Um jogador De segundo Terceiro ano Ou se você quer começar Como um sênior Um jogador que é Bem experiente No último ano Da faculdade Por que? Isso influencia Não só no draft Que os caras mais novos São draftados primeiro Com mais potencial Os caras mais velhos São meio que draftados Ali pro meio E final do draft E também influenciaria Como começaria O ano Na NBA Se você seria Mandado Pra The League Se você for muito novato Ou se você Não teria Se você nem fosse Draftado Na NBA Se você é sênior E acaba Não sendo draftado Porque você Passou muito tempo Na faculdade Perdeu oportunidade Mas isso já Iria Atrapalhar O que eu acho Que iria Já influenciar No script Do jogo E tal Como ele seria feito Mas Se você é novato Ou Júnior Você seria mandado Mais pra The League Pra Liga de Desenvolvimento Isso já seria Muito bom Beleza? Então eu acho Que é isso Cara Essas coisas aí Que eu acho Que poderiam melhorar Na criação Do seu jogador Isso faria você Criar um jogador Totalmente Diferente Cara Qualquer um Até se o seu irmão Entrasse E pegasse o jogo E criasse um outro Jogador Junto no seu PS4 Xbox Ou no PC Ele criaria um jogador Totalmente diferente Do seu Com tudo isso Que eu coloquei aí Eu tenho certeza Absoluta Tio K Por favor Coloque essas coisas No jogo Que vai ficar muito bom E galera Tudo isso que eu falei Nesse vídeo Não são coisas Que saem da minha cabeça São coisas que Muita gente já fala Nos fóruns por aí Que pode sim Ter no jogo Eu já estou especulando Aqui como que seria Ou qual diferença Faria no jogo Beleza? Lembrando Como eu falei No começo do vídeo Muitas coisas A gente falava Nos fóruns aí Gringos Na Twitter Enfim Nas Steam Em todo lugar E a Tio K E a gente achava Que a Tio K Nunca leria Ou nunca colocaria No jogo E acabou colocando Então essas coisas Podem sim ter No próximo game Pelo menos Uma, duas Ou três coisas dessas Podemos ter sim No próximo game Da Tio K Beleza? Bom galera É isso Já vou ficando Então por aqui O que você achou Desse vídeo Se você achou Que eu viajei Se são coisas Que são fora do Fora da realidade A Tio K Nunca vai colocar Deixa nos comentários Se eu esqueci De falar alguma coisa Também Deixa nos comentários Também Cara Bota aí As coisas Que você Também gostaria Que tivesse Eu não comentei Alguma coisa Que você gostaria Que tivesse Na criação Do jogador Modos de jogo Roteiro do Michael Reed Deixa isso Para o próximo vídeo Beleza? Para os próximos vídeos Hoje vamos falar Só da criação Do jogador Naquela tela Que você vai criar O que você gostaria Que tivesse ali Beleza? Então beleza? Coloca aí Então a sua opinião Vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Então especial Aqui da minha lista De desejos Fui Tchau Tchau